Música Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com coração sem sangrar Ao tentar revelar Um céu maravilhoso Entre a serpente e a estrela Música Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Borroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Durado, feito, diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta No semblante No semblante De mulher O passado de volta No semblante De mulher No semblante No semblante O passado de volta Logo No semblante No semblante O Grupo Para a gente